Chasque pra Dom Munhoz, aqui no Canto Campeiro Amigo Elvio Munhoz, teu chasque não tem floreio Eu uso bomba, chalarga e um chapéu de metro e meio Botas de garrão de pouto, laço, pialo e gineteio E me sustento, pachola, na serventia do arreio Essa acordeona é inconfundível Por voltas que a vida faz para açoitar um cristão Ando cortado dos trocos, freio e pelego na mão Sem um cavalo de lei pra visitar meu rincão O nosso caibo até grande que guardo no coração A tia Maria me disse que tua tropilha é de lei O José Rodrigues Ramos confirmou quando eu pensei Em te pedir um cavalo nestes versos que eu criei Pra cantar em São Gabriel, que herência que eu sempre amei Beto Caetano Entrega pro tio Adir Lá na costa do lajado E de esprenil de El Silvina Que eu chegarei afogado Num borrachão de saudade Do tamanho do meu pago E a negra juce que espere Com chimarrão bem cevado Dom Elvio guarde consigo Que um dia arranco do peito E pago esta obrigação Que me deixa satisfeito O pelo é por tua conta Vai o rusilho eu aceito Que o velho Moacir Cabral Me fez assim por direito A tia Maria me disse Que tua tropilha é de lei O José Rodrigues Ramos Confirmou quando eu pensei Em te pedir um cavalo Nestes versos que eu criei Pra cantar em São Gabriel Que herência que eu sempre amei Vamos encerrar aqui